Vem pra cá, diz uma coisa, quantos homens você precisa presentear nesse Natal? Bastante? Então vem pra Garbo, eles estão aqui esperando você com um estoque bem grande, com a promoção da quina, facilitando pra você comprar, porque tudo na loja, inclusive aqui a moda pro verão, em 3 vezes sem juros. Se você comprar acima de 200 reais, aí em 4 vezes sem juros, você tá vendo a bermuda, camisa polo, você pode comprar gravata pra presentear, cueca, cinto, sapato, eles têm tudo. E você comprando 5 produtos iguais, você só paga 4, é a quina da Garbo. Quer ver aqui, olha, calça, vários tecidos, calças pra você dar pro seu homens a todos os dias, tá? Deixa o maridão bonito, o namorado, o noivo, vem pra cá e compra calças a partir de 27 reais cada uma. Aqui tem blazers, tá? Dá uma olhadinha, vários tecidos, muitos modelos, o ajuste é sempre por conta da Garbo. Blazers a partir de 69 reais. Agora, vamos pôr uma camisa, sobe, camisas aqui em cima, olha, muitas camisas, paredes e mais paredes, de camisas pra você. Tem esportiva, social, manga cuta, manga longa, vários tecidos, camisas a partir de 12 reais. A partir de 12 reais tem camisa, você não vai deixar o namorado sem presente por causa de 12 reais. Tá? Isso é uma loja em 3 vezes. Aqui ternos, ternos a partir de 99 reais cada um. O ajuste é por conta da Garbo. Eles estão esperando você agora todos os dias até as 10 da noite. Das 10 da manhã até as 10 da noite. Então você não tem mais desculpa pra não presentear. Pra qualquer informação, uma loja perto de você é só descartar. Atenção, 291-9911. 291-9911. E vem aproveitar a quina. É só comprar 4 produtos iguais e levar o 5º grátis. Garbo. E vem aproveitar a quina.